Música Os sistemas lagunares são sistemas semi-confinados, no qual a gente tem a entrada de drenagem continental E esses sistemas costumam fazer interface com a região oceânica adjacente Então ele acaba sendo um grande reservatório, que se localiza na zona de baixada, nas planícies, nas restingas E nesses sistemas a gente observa o que? Uma grande biodiversidade Nesse sentido a gente consegue entender o sistema lagunar como sendo um sistema altamente produtivo Que faz parte desse mosaico da transição oceano-terra No qual a gente observa que secularmente existe uma atividade extrativa ali Um ambiente pequeno associado a uma atividade extrativa tem uma premissa de ser controlado De ser regulado, para que a gente atinja o que? O principal objetivo que é a sustentabilidade O projeto Sistemas Lagunares, quando ele foi idealizado Ele foi idealizado não pensando somente no universo dos peixes Ou da pesca artesanal, mas sim nesse contexto ecossistêmico E para isso a gente precisa montar um time multidisciplinar Tem pessoal da física, tem pessoal da geologia Tem pessoal que trabalha também agregando as duas informações Então a base do projeto é uma equipe multidisciplinar Com diferentes enfoques Para que no final a gente consiga congregar todas essas informações nesses dois modelos Um modelo ambiental e um modelo biológico E aí a gente sobrepõe esses dois modelos para chegar no produto final Que é uma ferramenta Uma ferramenta para subsidiar a gestão ecossistêmica E aí com um modelo eu consigo então entender o cenário atual E fazer projeções futuras De como esse sistema pode se comportar De acordo com a estruturação dos ecossistemas E o tipo, os diferentes tipos de pressão que ele vem sofrendo E também tentar uma simplificação dessa informação técnico-científico Para que a gente possa fazer uma devolutiva comunidade De maneira que a comunidade local A sociedade civil organizada Os gestores políticos entendam Qual é a real necessidade da pesquisa científica E como ela pode trazer algumas informações Que possam subsidiar a implementação de políticas públicas Que favoreçam a manutenção da atividade de pesca artesanal Para que a gente possa fazer uma revisão Cuidado E aí 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 Obrigado.